Música Pois é galera, já fazem 4 semanas que o programa me lançou o desafio de correr as 10 milhas garoto Eu já conheci o trabalho do personal Bruno Sodré, então eu procurei e falei Bruno, vão fazer esse desafio comigo e fazem 4 semanas que a gente está treinando duro Bruno, o que você pensou no dia que eu cheguei e te fiz a proposta? É Rana, 4 semanas para quem quer correr realmente é muito pouco tempo A pessoa, o aluno tem que ter o mínimo de estrutura muscular, o mínimo de capacitação Para estar fazendo os treinos diários, para estar se alimentando, para estar dormindo Os horários adequados e fazer o treino da maneira que tem que ser Hoje, um dia antes da prova, qual é a dica que você deixa para o nosso telespectador? Então, como a gente vem treinando intensamente hoje, depois de 4 semanas Hoje é um treino de soltura, como a gente mais chama Que é um trotezinho de 20 a 30 minutos só para esquentar o corpo e esquentar a parte muscular Só para não deixar o corpo parado mesmo Então é isso aí, gente, as 10 milhas, garoto, é amanhã a corrida mais gostosa do Brasil E você vai conferir se eu conseguir cumprir ou não esse desafio na semana que vem Te espero lá Move it!